Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Olá, muito boa noite. Sete horas e trinta e nove minutos. Nós estamos começando agora com o Jornal Anhanguera, segunda edição. E haja coração, viu? A atenção do torcedor aqui no Brasil estava voltada para a final da Libertadores da América. O Flamengo venceu o River Plate de virada. E a gente vai ver agora como está a comemoração aqui na capital. Quem vai conversar com a gente é a Aurora Fernandes. E aí, Aurora? Boa noite.